João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados deste Closing Bell. Boa noite a todos dois. Obrigado por serem aqui, João Espanha. Começando por estas alterações nas prestações sociais e nas regras, é este o caminho para tentar combater as baixas fraudulentas? É esse o objetivo destas medidas? Não sei se será esse o objetivo destas medidas. Tanto quanto consegui apreender, a ideia é limitar o benefício de doença nos casos de baixas de curta duração e por aí fora. Isso não tem necessariamente o que ver com baixas fraudulentas, aliás. Tanto quanto sei, a lei já tinha mecanismos que permitiam, em caso de dúvida ou suspeita, que houvesse controle ou fiscalização por parte da entidade patronal com o recurso aos serviços do Estado. Eu penso que é, de facto, mais uma forma de tentar reduzir a despesa do Estado no que diz respeito, neste caso, a despesa social. Uma despesa que tem aumentado, aliás, neste ano de 2012. Continuará seguramente a aumentar, seja por via do aumento do desemprego, seja por via de uma série de situações de doença que, eventualmente, poderão estar relacionadas ou ligadas à química. Haveria aqui alguns desequilíbrios nestas regras? O próprio ministro Pedro Mota Soares ontem dizia que não se pode ter situações de trabalhadores que ganham mais estando de baixa do que estando a trabalhar. O sistema estava mal concebido? Do que eu conhecia do sistema, aquilo que o Estado suporta a partir de determinada data ou a partir de determinada altura em que a pessoa está de baixa por doença, não chega a ser aquilo que a pessoa ganha por dia. Admito é que, por via de acordos coletivos de trabalho ou de acordos de empresa, ou coisa que o valha, possa haver, por parte da empresa, um suplemento que possa fazer com que, da conjugação dos dois valores, resulte, de facto, um montante superior àquele que a pessoa receberia líquida, na medida em que, tanto quanto sei, a prestação de doença não é tributada. Portanto, pode haver aí, de facto, um fenómeno um bocadinho pernicioso, mas não creio que seja a regra, não estou a ver que seja o... Penso que é mais uma... Como digo, o que esta medida visa, sobretudo, será reduzir a despesa do Estado com este tipo de prestação social e, como ouvi alguém dizer hoje, eventualmente com uma sobrecarga adicional de custos para as empresas, porque, como referi, sobretudo nas grandes empresas e nos casos em que há, nos setores onde há contratação coletiva, muitas vezes as empresas são chamadas a fazer, a cobrir o gap entre aquilo que é o benefício de doença e o que é o salário normal do trabalhador. E, portanto, em certo sentido, pode verificar-se uma situação em que o Estado se retira e, por se retirar, obriga as empresas a tomarem o seu lugar e, portanto, tem aqui um efeito, eu diria, duplamente pernicioso, na medida em que há uma retirada do Estado no que diz respeito à cobertura social e, ao mesmo tempo, um forçar por parte das empresas a tomarem o papel do Estado e a ser o setor privado a suportar aquilo que, pelo menos de acordo com a lei, até agora, deveria ser o Estado a suportar. E com este cenário, Francisco, temos uma austeridade ainda mais austera, sobretudo para muitas famílias com rendimentos baixos e que, no caso de estarem de baixa, ficam numa situação complicada. Pois, seguramente que sim, mas eu confesso que isto das prestações sociais e das duas que estamos aqui a falar, mas a fala das baixas, e ao que eu sei, esta medida em si diz, essencialmente, sobre as baixas de curta duração, e é, precisamente, nas baixas de curta duração que as fraudes ocorrem mais. Eu, indo à vida prática, penso que todos nos deparamos que, antes de entrarmos nesta fase de uma mudança do país, desta austeridade e desta mentalidade em que nós, se calhar, estamos um pouco a mudar, abusava-se de toda e qualquer prestação social. Abusou-se, durante muito tempo, do subsídio de desemprego, abusou-se, substancialmente, do rendimento mínimo garantido e, depois, o rendimento de inserção social e abusou-se, também, das baixas. Obviamente que há sempre situações, e é sempre injusto dizer isso, porque há situações em que é evidente que as pessoas e o Estado devem estar para essas situações, mas é preciso perceber que estamos aqui a falar de baixas de curta duração, baixas que, em princípio, são para doenças menos graves e, obviamente, que isto depende sempre de caso a caso e o que se tem que tentar aqui aumentar, o ideal seria aumentar a fiscalização, se é que ela é possível aumentar. Mas, no que respeita àquilo que são as baixas de longa duração e aquilo que deve ser o papel social do Estado, relativamente a pessoas com deficiência, relativamente a pessoas com doenças crónicas, eu acho que aí o Estado nunca se pode demitir da sua função e deve apostar fundamentalmente nisso. Mas, indo aqui um pouco, também ao rendimento de inserção social, aí eu já penso que já não tem a ver tanto com justiça social, tem a ver com uma moralização do sistema, que acresce, obviamente, à sustentabilidade necessária da segurança social. É evidente que a primeira razão é sempre o dinheiro e é sempre a poupança. Não tenho a menor dúvida que a razão primeira do Governo é tentar aguentar a segurança social, que não aguentará muito neste esquema, nomeadamente com a expressão. Mas eu acho que há aqui, efetivamente, precisamente no rendimento da inserção social, uma medida também de moralização, de tentar que as pessoas sejam mais proativas, ou seja, não existir renovações automáticas, até, de certa forma, tentar que as pessoas deem alguma contrapartida à sociedade. Parece-me relevante, porque é o que eu digo, conhecemos bastante há pelo país e há terras inteiras que vivem destes rendimentos e que às vezes vivem com orgulho e deixaram de cultivar as terras, deixaram de vender o que pudessem vender, de ser comerciantes de rua e tornaram-se profissionais destes rendimentos. Portanto, eu acho que é fundamental que o Estado seja mais exigente nesse aspecto. E fazia-me confusão, quer dizer, nós estamos aqui a falar, eu confesso que não fui estudar em pormenor o regime antigo, mas era possível uma pessoa que tivesse, de algum modo, um património superior a 100 mil euros ser titular deste rendimento e agora vamos reduzir para 25 mil, quer dizer, eu nem queria acreditar que isto pudesse ser verdade. que motivação é que as pessoas têm para trabalhar nesse aspecto. Portanto, as pessoas às vezes entram no discurso ideológico e isto é um bocado de ideologia, a esquerda acha que, pronto, o Estado deve ter um papel social um bocado cego e a direita acha que o Estado deve ter um papel social. Não acho isso. Acho que a moralidade e a justiça social devem existir em qualquer ideologia. E, portanto, não sou contra o rendimento de inserção social, de todo. Acho que foi um passo importante, mas sou completamente contra aquilo que tem acontecido e o que aconteceu nos últimos tempos em Portugal. E, portanto, tudo o que forem medidas para moralizar, eu estou de acordo e acho que neste aspecto o Governo pode ter um motivo fundamental de poupança, mas acho que fez bem. Passando para o tema dos recados que chegaram hoje de Bruxelas neste relatório da terceira avaliação a Portugal. Bruxelas levantou aqui a possibilidade de os subsídios não voltarem a ser pagos. Temos, de facto, de equacionar esse cenário, no caso da função pública. Bom, isto é um feeling, olhando para o histórico de declarações e de evolução daquilo que tem sido. Eu acho que os subsídios vão, efetivamente, acabar. É um feeling, quer dizer, não é uma coisa completamente irracional, como é evidente. Seria preciso uma almofada grande no orçamento para voltar a encaixar estes pagamentos. Eu penso, e acho que a tendência será para que isso se vá estender ao setor privado. Estes subsídios são uma invenção europeia, daquilo que chamamos de Estado Social, e aquilo que nós temos assistido é que o Estado Social vai morrendo, em que qualquer dia só existe a contrapartida do contribuinte, que é pagar impostos para sustentar a dívida, e não tem nada em contrapartida. e eu acho que a tendência será para que eles vão desaparecendo. E não veria isso com maus olhos, se nos aproximássemos, eu acho que é melhor, seria mais positivo, recebermos mais ao longo de 12 meses, e é mais responsabilizante para as pessoas. As pessoas trabalham 11 meses, se tiverem um mês de férias ou quase, receberem 14 meses, era algo que, pronto, nós tínhamos aqui o nosso Estado a fazer a sua poupança pelas pessoas, o nosso Estado do pai a fazer a poupança pelas pessoas, e mesmo para a tesouraria, as empresas, era algo absolutamente, era complicado, em situações de crise, mais complicado é. Portanto, eu também não sei até que ponto é que o Estado depois terá, volta à palavra moral, mas que vamos falar aqui de uma certa equidade entre privados e públicos, se o Estado for obrigado a tomar a decisão de acabar com estes subsídios, até que ponto é que os privados também continuarão a manter. Quer dizer, o ideal seria que todos tivéssemos, e o ideal seria, enfim, é um bocado um ideal um bocado preguiçoso da minha parte, mas se calhar temos toda aquela ideia, bom, se trabalharmos menos e mais recebermos, fantástico, é um emprego fantástico. Mas eu acho que nós vamos fazer de facto aqui uma requalificação deste modelo, e eventualmente vamos ter que nos habituar a um novo modelo, e eu acho que as mensagens têm vindo de Bruxelas, estão-nos precisamente a preparar para isso, não obstante o governo já ter dito o contrário. Agora, quer dizer, isto deve-se estender se é para seguir esse caminho, então deve-se estender a toda a Europa. Porquê que a França a ter as prestações sociais todas que tem, e também não tem, enfim, e também tem alguns desequilíbrios e de repente vamos tornar aqui Portugal um Estado diferente. Então, se for assim, então que nos aproximemos mais do regime americano e que sejamos mais livres, que tenhamos uma economia mais liberal. Agora, ter uma economia que não é liberal, que é social, e depois retirar tudo o que é apoio social e só queremos a contrapartida que são os impostos, também não me parece muito lógico e justo. Portanto, eu acho que o nosso objetivo, se é para reduzir a prestação social, então devemos ser mais criteriosos e também devemos, mais tarde ou mais cedo, reduzir também aquilo que é o contributo dos contribuintes, ou seja, reduzir impostos. Mas o Estado, o Executivo, tem dito que não é possível para além de 2013 continuar com estes cortes, até por uma questão legal, mas a partir daí cria-se uma nova figura para acomodar o fim destes subsídios. será essa a forma de resolver a questão? O que se diz que é uma questão legal, enfim, a questão está resolvida, é fazer uma lei, coisas em que os portugueses são, aliás, mestres, nós fazemos excelentes leis que pedem messas a qualquer outro Estado. Vamos lá ver, há aqui algumas coisas que têm que ser ponderadas, de facto. Faz sentido, e foi uma conquista dos trabalhadores que de facto têm todo o sentido, o direito às férias pagas. É necessário que pontualmente as pessoas terem um tempo para recarregar baterias por aí fora e esse ponto, penso que hoje em dia na maioria dos países desenvolvidos, se não na totalidade, ninguém discute. as férias pagas. A questão dos subsídios, já custa um bocadinho mais a engolir e isto tem, do meu ponto de vista, tem que ser visto por vários prismas. O primeiro prisma é não há um modelo único aqui, ao contrário do que o Francisco poderia querer impor à União Europeia, eu não imporia nenhum modelo, se a França quer ter muitos subsídios que os tenha. Nós olhamos aqui para o lado da Inglaterra, paga-se à semana, tanto quanto sei, que é aliás o hábito nos países anglo-saxónicos, ganhar no final da semana X. No que diz respeito a Portugal, temos que olhar para o setor público e para o setor privado. A questão do setor privado tem que ver com as conquistas de Abril e com aquilo que está neste momento de facto plasmado na lei, não podemos deixar de pagar 14 meses, porque é isso que lá está dito, mas pode deixar de estar dito. E se calhar não é má ideia poder dar aos trabalhadores e aos empregadores a liberdade de pactuarem a forma de receber um determinado salário anual. Porque eu posso não querer receber 14 meses com... ter isso diluído em apenas 12. Pode ser do meu interesse, pode não ser do meu interesse. É de facto crítico e acho que todos nós passamos por isso. Agosto e novembro, dezembro, melhor dizendo, são meses em que muitas empresas ficam aflitas porque os frontecedores, ou melhor, não conseguem pagar os frontecedores porque têm uma sobrecarga na tesouraria que é terrível. O que não quer dizer necessariamente que tenha que se reduzir o salário às pessoas. Pode acabar-se com o costume hoje em dia legal de que quando se tira férias recebem-se dois salários e que por alturas do Natal se recebem dois salários. Isto tem que ser assim porquê? É porque está na lei. Mas pode deixar de estar. Eu penso que legalmente também se poderá já dividir pelos meses. Admito que sim, mas a prática não é ou pelo menos por defeito não é assim. No que diz respeito ao setor público a questão é completamente distinta e tem que ver com a incapacidade do Estado de reduzir ou de contrair a sua despesa. Porque afinal e regressando há um ano atrás quando Passos Coelho entra pelo governo de dentro dizer vamos cortar as gorduras do Estado onde é que estão as gorduras? A única coisa gordurosa ou enfim os lípidos que podem ser aqui diluídos são os custos com o pessoal e portanto aquilo que se de certa forma o dilema que enfim com que o governo se depara é ou despede ou reduz o salário. Portanto eu diria que num quadro como atual eu diria que está a optar por reduzir os salários e bem porque senão a taxa de desemprego disparava para aí acima com tudo o que de mal isso tem porque o desemprego é terrível é uma tragédia pessoal mas também é uma tragédia nacional na medida em que temos muitas pessoas que não aplicam as suas capacidades enfim a produzir e porque representam uma carga na despesa pública porque as pessoas quando vão para o desemprego recebem subsídio portanto cada emprego que se perde é menos receita apostada porque é uma pessoa que deixa de pagar impostos e é mais uma despesa apostada porque é uma pessoa que começa a receber subsídio de desemprego quanto mais o desemprego sobe pior para todos e sobretudo pior para o desempregado a lógica será tentar fazer aqui uma transição suave uma saída progressiva e eu diria que de facto foi ainda no tempo do engenheiro Sócrates que se cortaram 5% dos salários a retirada dos subsídios representa a retirada de 2 14 avos do salário não é dito assim mas é isso que se passa de facto portanto e eu tenho muitas dúvidas que se possa voltar ao estado em que se estava antes da intervenção da troca em Portugal como é evidente porque nós os perguntamos o que é que terá mudado assim tão substancial para o ano ou em 2014 no estado que permita compensar depois outra vez o estado voltar a pagar isto é quase um cálculo matemático não sei que de facto reformas tais reformas estruturais consigam levar aqui o crescimento chega em força mas eu nesses aspectos estou de acordo com o João quer dizer enfim é preciso olhar para a despesa do estado onde é que ela se centra não é a questão da saúde da educação e da segurança social portanto se o estado se conseguisse reformar tão revolucionariamente que conseguisse controlar agressivamente a despesa nesses setores eventualmente aí pudesse ter uma margem para manter mas a verdade é que os custos com o pessoal também estão dentro dessas áreas portanto eu nesses aspectos estou de acordo com o João e acho que vai ser difícil enfim e é um discurso que se vai preparando nós temos este discurso que vai se preparando e para já Bruxelas vai dizer que Portugal continua no bom caminho Francisco por não ser de Carvalho não espanha obrigado pela presença neste Closing Bell